Pela Sul-Americana, ontem tivemos em campo primeiro o Fortaleza, lá em Rosário, enfrentando o Rosário Central. E cara, esse jogo, ele foi mais cedo, né, ele foi às sete da noite, e eu tava chegando em casa. Cara, tava em um trânsito ontem em São Paulo. Galera acha assim que São Paulo, qualquer hora do dia, toda hora, tem um trânsito daqueles que você não se mexe, não consegue sair do lugar, não é tão assim. E tem evidentemente os horários de pico e tal, mas ontem, cara, normalmente eu demoro meia hora, 35 minutos pra voltar da Warner Bros. Discovery Corporation, aqui para os estúdios Caracation, onde eu moro, eu moro no estúdio, né. Não é que o estúdio é na minha casa, não, eu moro no estúdio. E normalmente eu demoro 35 minutos, ontem eu demorei mais de uma hora, tava tudo zoado. Alguma coisa aconteceu, não sei se no metrô, nos trens, nos ônibus, eu não sei, alguma coisa que deu ruim aí na cidade que atravancou tudo. E aí eu cheguei e já tava em andamento o jogo. E já tava um a um. Falei, caraca, velho. Mal começou, um a um, deixa eu só tomar um banho e tal e voltar, porque esse jogo o bicho vai pegar, vai ser empolgante. Aí eu voltei e não aconteceu mais nada em termos de gols. Só que foi um começo bem interessante. O Marinho meteu um gol. Que golaço do Marinho, velho. Lembrou o gol do... Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra. Na Copa do Mundo de 2002. Lá em Hamamatsu. Eu tava lá. X-Walka. Era o nome da sede. Pertinho de uma cidade cheia de brasileiros, chamada Hamamatsu. E ele faz um gol que encobre o goleiro, né? Uma falta que eu acho que ele não quis fazer aquilo, mas enfim. Não dá pra duvidar nunca do nosso bruxo. E o Marinho falou, inclusive depois do jogo, ele falou Pô, eu vi o gol do Reinaldo ontem. Ele falando, né? Ontem sobre o gol de anteontem. E ele falando do gol do Reinaldo, que a gente comentou aqui, né? Que é aquela bola bem difícil. Que ela vai pro meio da área. E o goleiro, né? Não sabe se vai desviar e tal. E aí ele falou na entrevista, ele falou Pô, eu vi aquela cobrança do Reinaldo. Falou, vou fazer igual. Vou jogar ali no... Né? Mas vai direto. Só que, cara, ela vai bem mais alto que a bola do Reinaldo. E vai lá na gaveta. Golaço do Marinho. E aí, logo na sequência, vem o empate do Rosário. Eu não sei se vocês viram o gol do Rosário. Não viu, Túlio? Não, eu tô balançando a cabeça porque é um roubo, né? O que aconteceu ali, né? Então, cara, uma reclamação bem justa. Bem justa do Fortaleza. Foi falta do jogador do Rosário no lance. E ele faz a falta. Quem faz a falta não é o cara que faz o gol, tá? Não é. É uma falta fora do lance. Só que o zagueiro do Fortaleza cai e atrapalha o jogador do Fortaleza que tava acompanhando o cara que faz o gol. É na região ali que o lance acontece. Pode não ter interferido diretamente, mas tem interferência. E mesmo se não tivesse interferência, a falta deveria ter sido marcada. André, foi na cara do árbitro. Tem VAR. Não tem motivo pra não marcar aquela infração. Pois é. É porque, assim, eu fiquei imaginando, né? É... Pô, será que o cara falou... Ah, foi fora do lance, não interferiu no gol. A gente... O nosso VAR aqui, ele não é tão, né, intrometido. Então, segue o jogo. Mas não, cara. Não tem nem como usar essa desculpa esfarrapada. Não tem. Porque atrapalha. É ali no meio do Borogodó. É no meio da confusão. Gol mal marcado, mal assinalado. E o Fortaleza foi prejudicado ontem. Prejudicado. Ontem lá em... Em Rossário. Só que é o seguinte. Semana que vem o Fortaleza vai ganhar e vai ganhar bem no Castelão. Vai ganhar e vai ganhar bem. É, mas o jogo... Fiquei pé da vida. Não gostei, não. O jogo poderia ter sido outro, né? Porque o empate foi muito rápido, né? E aí deu ali uma chance pro Rosário crescer na partida. Eu acho que se não sai um gol tão rápido, o Fortaleza teria, sabe, jogado a pressão pro outro lado. O Rosário ia ficar mais nervoso, ia ficar mais ansioso. E as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Como você bem falou, depois não aconteceu muita coisa. Ficou um jogo ali meio esquisito. Não foi um grande jogo ontem, mas não foi um grande resultado. E é isso que importa. A gente já falou disso durante essa semana, né? No mata-mata, o resultado muitas vezes, na maioria das vezes, ele é muito mais importante do que qualquer coisa. Então, um bom resultado, apesar da arbitragem ter tido interferência direta nele, André. Concordo. Então, um bom resultado.